A Ilha de Espanhola foi a primeira terra descoberta no Novo Mundo, tendo a sua parte ocidental colonizada pela França, onde hoje fica o Haiti. Após a revolta de escravos, a França dominou a Ilha e, a partir daí, sucessivos períodos de instabilidade se estenderam até os dias de hoje. Ao longo de sua conturbada história, o Haiti colecionou uma interminável série de superlativos. A primeira terra descoberta, os primeiros estabelecimentos europeus, o primeiro forte, a primeira cidade. A primeira exterminação de Amerindos que praticamente fez desaparecer toda a sua população em menos de um século do seu descobrimento. O primeiro destino de escravos negros do Novo Mundo. O primeiro estabelecimento fixo de piratas holandeses, franceses e ingleses. O primeiro governo francês fora da Europa. As primeiras grandes plantações de cana, de anil e de algurã. A colônia europeia mais rica e mais produtiva de seu tempo. Tendo legado como a mais cosmopolita cidade do Novo Mundo, conhecida como Paris das Antigas. A primeira aplicação do Código Negro. A primeira repressão de aspirações de igualdade nas colônias. A primeira revolta de escravos das Américas. A primeira guerra bacteriológica em que a febre amarela foi usada contra as forças de ocupação. Primeira aparição de sífilis. Primeira república negra do Novo Mundo. A nação mais pobre das Américas. A ópera Hugo Jargal, do compositor paraense José Cândido da Gama Mauché, foi escrita em 1890 e baseada na novela homônima de Vitorino. A ação se passa em 1790. Um ano depois da Revolução Francesa e um ano antes da Revolução dos Escravos Negros do Haiti. leados novos negros do Haiti. A Ação se passa em 1884. O que é o Código Negro? Amém. 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 Salvo! 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 Tu lo salvaste, manda por mi honor, e sono il regno nostro, temi perché, ma mi dà la mia vita, e le mie voci, ma mio amor, mi dà la mia vita, se lo salvaste, ma mi dà la mia vita, non rido nostro, temi perché, ma mi dà la mia vita, non rido nella mia vita, ma tu impalideci, temi perché, ma mi dà la mia vita, soffri, ma... non prosegui il pietà, dal mio soffire, lo maleri Maria, lo malediri, di me il suo affetto, questo schiavo che soffre, ho un altro amor. A tua madre, il tuo fratello, che sperava il mio canto, schiudevo il chiaro, schiudevo il chiaro. Erav embarkati a cambiare, il tuo fratello, solo un altro marzo, come un altro marzo, che è la mia vita, allora un mia fama, come un altro marzo, che è la mia vita, A CIDADE NO BRASIL 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 Dê-l-me, ó pensier. O que está? A percê-r-me, o que é meu amor? Eu sou eu. Fati piangela, perduta, sorride, rida dai tuoi vaci, e l'ansia dei cuori fatta mutta, e o que é meu amor? A quanto sofre tu, piangela, a quanto sofre tu, piangela, sorride, rida dai tuoi vaci, e l'ansia dei cuori fatta mutta, e o que é meu amor? A quanto sofre tu, a quanto sofre tu, e o que é meu amor? Amor, que fridel, srapo di animico, ti amo, rival, ti amo, ti amo, e o que é meu amor? Ti amo, eu também, o que é meu amor? E a morte me estrapou Qual é o fratele protésime Qual é o fratele mamã E ele sofrido E nobile seu cuore assalminado Serão de benedita Serão de benedita Com fia da benedita E Dio c'arrai de accederlo E nobile seu cuore assalminado E nobile seu cuore assalminado E nobile seu cuore assalminado E me salvo E nobile seu cuore assalminado 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 Lascia que a Lui ritorni a mim e voici a morte, creda a nemici, a mei guerrieri. Lui frena, frena, frena. Lui frena, frena. Sì, lascia che torni al calvo dio, e l'inostaggio la rimase. E a morte, se fra l'ora non ritorno, sia dannetto, se non esserò gli amici miei, te prendo un tradimento. La morte, se fra l'ora non ritorno, sia dannetto, se non esserò gli amici miei, te prendo un calvo dio, e l'ora non ritorno. Lui frena, 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 frena. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.